Venerável Ordem Terceira do Rosário Aqui estamos na igreja Da Ordem e também da Irmandade Sempre bom contratar um guia de turismo credenciado Eu sou Leandro Coveia, guia, professor, doutorano, mestre Tenho licenciatura em Geografia Aqui estamos no Largo do Pelourinho, Praça José de Alencar Aliás dá pra ver a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo A Ordem, Primeiro do Carmo, Terceiro Barro de Santo Antônio Vem a Salvador, Bahia, Brasil Sempre contratar de um guia A Ordem, Primeiro do Carmo, Terceira do Carmo, Terceira do Carmo, Terceira do Carmo, Terceira do Carmo